TVBúzios.com De olho na honra é uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vereadores do município de Armação dos Búzios. O programa tem como objetivo ajudar nossos eleitores a conhecer melhor os candidatos que pretendem assumir os cargos elitivos em nossa cidade. A convidada de hoje é a candidata a prefeito, a doutora Shirley Branco. Seja bem-vinda, doutora Shirley. Bom dia, muito obrigada. Nos conte um pouco sobre suas origens, sua história, seu trabalho. Quem é a doutora Shirley Branco? Bom, eu estou aqui em Búzios já há bastante tempo. Vim pra cá com 11 anos de idade, né? E com meu pai e com a minha mãe, sou filha única, né? E vim pra cá, hoje sou mãe de três filhos, né? Dois que já foram embora, porque Búzios não tem oportunidade. Você precisa sair pra se formar e quando se forma não tem emprego, aí não volta. E tem uma pequena hoje que ainda está comigo. Que eu pretendo que fique, né? E sou advogada, militante, sou apaixonada pelo que eu faço, né? E o que acontece? Vi que Búzios hoje, né? Me sentindo mais preparada. Búzios hoje precisa de um comando de uma mulher. Búzios precisa se organizar. Precisa voltar no rumo, né? Búzios perdeu o rumo, né? Desvios de dinheiro que a gente tem visto ao longo do tempo. Não é só da glória que a gente tem visto. Búzios hoje nós temos uma arrecadação de em torno de 280 milhões. Cadê esse dinheiro? Cadê as nossas ruas calçadas? Cadê os nossos gotos? Muitos lugares a céu aberto, inclusive na própria Marina. Então isso me fez, assim, ficar muito incomodada. Falei, não, agora é a minha hora de ajudar Búzios. Porque Búzios já me ajudou, né? Eu estou aqui há 20 e tantos anos. E hoje eu vejo que é a minha hora de ajudar Búzios, né? Mesmo com esse pensamento, o que lhe trouxe a se candidatar ao cargo? Bom, o que realmente me trouxe foi ver esses desvios constantes de verbas públicas, né? Que a gente vê ao longo do período que... Desde que Búzios ainda pertencia a Cabo Frio, os desvios, o dinheiro não era usado em Búzios. E depois que a gente se tornou uma cidade realmente, Búzios também continuou com muitos... Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro do Royalty? Empregada em quê? Empregada de formas erradas, que a gente tem visto também, entendeu? E também a maneira de segurar minha filha aqui, né? A Marcela aqui. Porque a gente vê as pessoas saindo a estudar e não vão retornar. Não tem emprego em Búzios. Búzios hoje você não tem... O que você tem em Búzios hoje? A não ser a natureza. Hoje nós temos déficit de tudo. Então isso me fez pensar como eu não preciso, graças a Deus... Eu falo bem sempre isso. Eu não preciso de dinheiro. A gente precisa do básico. O básico, muito até o básico, além de Deus deu muito pra mim... Eu posso hoje parar um pouco a minha vida e dar uma cuidada de 4 anos de Búzios. Ajudar a Búzios. Porque quando eu ajudo a Búzios, eu não ajudo só a Búzios. Eu ajudo a mim e a todos que estão em volta, né? Esse povo tá carente de tudo. É carente de, você vê, de remédio, é de uma educação, é de saneamento básico, entendeu? E muitas vezes a atenção também de um prefeito ou uma prefeita que chega lá, conversa pra saber a realidade. Porque muitas vezes a gente escuta, ah, a realidade é essa e quando você vai... No dia a dia você vai conversar, né? Não é essa a realidade. E eu vejo muito isso pelo meu marido que vai sair, anda de van, escuta muito dentro das vans os problemas. Então, dessa forma eu pôde saber realmente o que Búzios necessita. E por isso me tornei candidata pelo PR em Búzios. Caso Elita, quais são seus planos e projetos? Ih, meu querido, são muitos, né? Eu acho, assim, tá tudo interligado com a educação. Uma educação, a gente precisa de uma educação integral. Por que integral? Porque o povo, ele não tem acesso à cultura. Então, você, quando você faz uma educação integral, você pode ter nas escolas tudo que um ser humano precisa. E outra coisa que a gente precisa muito, que a gente tem visto, é a questão da creche. Quando eu falo creche, eu falo sempre que creche, quem quer creche é mulher. Então, é muito difícil você ver realmente um político preocupado realmente com a creche. Búzios é muito sazonal, né? Chega de novembro a fevereiro ou março. Búzios tem uma outra realidade. É quando os empregos aparecem. Então, a gente precisa, nesse período, também ter uma creche. A creche cuidadora. Onde a mãe pode sair para trabalhar, porque às vezes em determinados lugares, a mulher precisa trabalhar até três da manhã. Então, com quem fica essa criança? Ah, mas Fico pode ficar com o pai. Nem sempre ela tem pai. Biologicamente, ela até tem. Porque todo mundo tem pai. Mas, na realidade, porque a gente vê isso muito no fórum, no tribunal, não tem. Quem assume o filho, a maioria das vezes, é a mãe. Então, isso tudo, a saúde, as pessoas reclamando de falta de remédio. Uma vez eu fui ao hospital de Búzios, né? Minha filha teve uma febrezinha. Eu quis levá-la, né? Ela tem plano de saúde. Eu uso cabo frio. Raro uso aqui, até para não tirar a oportunidade de ninguém. Mas, cheguei lá. O médico prescreveu um remédio. E eu tive que correr à madrugada para achar esse remédio. Então, eu tive a oportunidade, sabe? De correr, de ir atrás. Agora, a maioria das pessoas que procuram um hospital público, não tem como ir. Não tem dinheiro, né? Às vezes, para a van. Na madrugada, você não tem um transporte coletivo. É realidade, né? Então, você precisa ter esse tipo de remédio. A prescrição, assim, momentânea, tem que ser fornecida pelo município. Que aí, ela tem aquelas quatro, seis horas para procurar o remédio. Se o remédio, não conseguiu remédio no posto de saúde. Então, a gente precisa. Essas são coisas muito básicas. Que a gente, no dia a dia, a gente nota. A gente vê que precisa. Entendeu? E está realmente, o búcio está sucateado. Você vê. A gente não tem condição de andar numa calçada. Você imagina um deficiente físico. Uma mãe com um carrinho de bebê. Entendeu? E não adianta deixar cada um. Ah, isso é responsabilidade de cada um. Eu sei disso. Mas eu vou deixar cada um fazer? Não. O próprio município, ele tem condições, juntamente com a Câmara, né? De fazer essas calçadas. Entendeu? De tornar elas viáveis para você ficar tudo igual. Que imagina, um faz de um jeito, outro faz de outro. Vira bagunça. Né? E quando você vê... Por exemplo, chega por volta das 5 horas. Hoje nem precisa mais 5 horas. Para chegar aqui, foi um sacrifício. O trânsito, um caos. Da rasa ao centro, você tem que criar uma movibilidade melhor. Ah, mas como? Tem como? Projeto Via Azul, né? Que começou no governo Toninho Branco. A gente tem como continuar esse projeto. Por que que não continua? Porque não há interesse. Porque quem iniciou foi Toninho Branco. Então, tem que acabar essa picuinha também. Se o projeto do Mirinho foi bom, por que que eu não vou continuar com esse projeto? Se o do Toninho foi bom, vamos continuar. Se o do André foi bom, vamos continuar. Princípio que a administração pública, ela é contínua. Não é porque saiu um prefeito e vai entrar outro que tem que se parar. Não, até porque ninguém para de comer, ninguém para de viver, ninguém para de andar, ninguém para de trabalhar. Criar emprego, como? É fácil? Não. Na Bíblia, né? Não diz que é fácil. Mas temos como fazer, né? Se você coloca num próprio edital de licitação, que 30% dali tem que ser mão de obra local, né? Contratação mão de obra local, você tem que capacitar esse pessoal, você já está enxugando. Você não pode chegar numa prefeitura e estar lá encharcado de gente trabalhando. Entendeu? Porque a prefeitura não aguenta. Aí o dinheiro que está pagando ali está deixando de comprar um remédio, de ajudar uma pessoa. A pessoa que faz hemodiálise sai daqui, despenca daqui para o Rio. Lá são 4 horas fazendo, 2 horas daqui até chegar lá e quando volta, está quase no dia de ir. Então essas coisas assim que não são viáveis ser fora do município. Mas isso a gente só conhece quando a gente vivencia. Quando a gente vai visitando e a nossa campanha está sendo essa, famoso pé no chão. Visitando de casa em casa, vendo as dificuldades do povo. Se você falasse, ah, não tenho nem porque eu estava sempre na Rua das Pedras. Não tem quase ido lá. Por quê? Porque eu preciso conhecer o problema do povo. Porque as pessoas da Rua das Pedras geralmente têm condições financeiras para tudo. e agora as pessoas da camada social mais pobre, você não vê que não tem. Eu fui conhecer um determinado bairro, Arpoador, que eu conhecia só dos condomínios lindíssimos. Não tem saneamento. Parecia que chovia todos os dias lá. Não, mas era esgoto a céu aberto, criança brincando. Quer dizer, saúde pública. Saneamento básico é problema de saúde pública. Temos que sentar com a Prolagos, conversar. Não dá para esperar do jeito que está se esperando já há 20 anos se esperando. Entendeu? Vai se esperar o quê? Acontecer o quê? Qual tipo de doença chegar? Entendeu? Quais são as maiores carências de a maçã dos busos e como resolver isso? Bom, quando a gente fala de carência da cidade, a gente não pode desatrelar o povo. Porque é igual quando eu falo, o pessoal fala assim, ah, do meio ambiente. Como falar do meio ambiente e não falar do próprio homem? O homem é meio ambiente. Então, quando você fala da cidade, você tem que ter um povo. Tem que pensar no povo. E o povo está doente. A saúde nossa está doente. A educação nossa está doente. Então, você não tem como desatrelar. São uma série de... Eu falo que é tudo um baque que você tem que chegar já fazendo para transformar de um dia para a noite. Precisa-se disso. Entendeu? Não dá para se parar uma economia também, porque senão é efeito dominó. O empresário também sai de busos. E aí é mais desemprego. Aí vem a questão de criminalização. A gente vê um monte de crimes acontecendo, principalmente na Sembraça. Entendeu? A Sembraça está em um lugar muito perigoso. E a gente não pode ver isso acontecer. Porque está tudo interligado. E ligado em... Interligado em quê? Educação. Nosso povo precisa de educação. Precisa de uma boa saúde. Entendeu? Você precisa... Aqui em Búzio, hoje, a gente precisa de tudo. Nossos eleitores estão cada vez mais desconfiados da política e de nossos representantes. Como fazer a diferença e conseguir reconquistar a confiança da população? É... Eu estou vivendo, assim... Eu estudo... Quando eu estudei política, é muito... Eu nunca vi uma coisa tão diferente da realidade. E o que eu tenho visto hoje, a doença que é a corrupção. É uma doença tão contagiosa que ela não pega só o corruptor. Ela pega o corrupto. Ela pega todo mundo. Então, quando eu falo, assim, de uma campanha pé no chão, É justamente isso pra mostrar... O dinheiro é importante? É, mas não pode ser acima de tudo. Se você bota o dinheiro acima de tudo, você se vende pra ele. Você vende seu voto. E quando você vende seu voto, você vai... Como é que você vai questionar os quatro anos depois? Porque você votou na pessoa, você vai ficar quatro anos aturando aquilo. Ah, mas eu tiro. Não tiro, não é fácil tirar. A gente vê que não é fácil tirar. Entendeu? Então, o que a gente tem que pensar é... Pensar muito na hora de escolher. Ver o propósito. Ver o histórico da vida da pessoa. Quem é aquela pessoa. É família. Família é a base de tudo. Se é uma família que... É uma pessoa que tem base familiar. Entendeu? Porque, às vezes, não adianta ter o estudo, mas não ter base familiar. Quem não consegue administrar a sua própria vida, Como é que vai administrar uma prefeitura? Que é muito maior. São várias famílias que estão atreladas ali. Entendeu? Então, isso eu costumo ver. Dizer pras pessoas. Vê o seu candidato. Quem é o seu candidato? Esqueçam gente boa. Gente boa. Dizem que o inferno tá cheio. Graças a Deus a gente não tá lá. Né? Mas dizem que tá cheio. Vamos pensar quem é essa pessoa. Porque, às vezes, assim... Muitas vezes eu escuto assim... Nossa! Mas ela tem cara de brava. Eu sou brava quando preciso. Mas quando não precisa também... Você leva tudo de mim. Mas só uma pessoa, assim... Autêntica. Falo... Vim... Digo aqui... Vim... Entendeu? Eu não vou esconder nada de ninguém. Não tem por que esconder. Não vai ser agora que eu vou esconder. Até porque dia 3... Dia 2 acabou. Eu não entrei... Minha vida vai continuar. Continuo sendo advogada. Mãe dos 3 filhos. Com os problemas do dia a dia. Entendeu? O que eu quero me dispor... É esses 4 anos... Tentar ajudar a Lúcia. Mas não adianta eu querer sozinha. O povo tem que querer. Não adianta pegar lá... Votar no dia 1º... Ah! O problema é dela. Não! Se não tiver uma parceria com o povo... Não adianta que a gente não vai mudar. Uma durinha sozinha... Ela não vai fazer verão. Quem assumir os cargos... Será o responsável... Pela administração de nossa cidade. Isso. Qual recado a senhora pode deixar à população? Olha... O que eu... Eu venho aqui pedir... Encarecidamente... Jonathan... A vocês... A toda a população... De buses do país todo... Porque os outros municípios também estão... Fazendo a eleição municipal... É que pensem... Estudem bastante... Quem são os seus candidatos... Quem são as pessoas... O passado... Porque muitas vezes a pessoa... Ah! Pode ser candidato... Está elegível... Não tem problema nenhum... Mas quem é realmente essa pessoa? Essa pessoa pode... Tem condição... De fazer a diferença? Ou ela vai ser mais um... Manipulada por demais? Porque a gente sabe que acontece isso... Entendeu? Então... Isso que eu peço ao povo... Encarecidamente... Pense muito antes de votar... Entendeu? E se... E se tiver... Um coraçãozinho mais pro lado... Familiar... No dia 2... Vote 22... Venha me ajudar a fazer a diferença... A gente precisa de você... A gente precisa do povo... Para juntos... Fazermos a diferença... E mudar o destino dessa cidade... Que hoje está mais armação... Do que o próprio Búzios... Nós gostaríamos de agradecer a sua presença... E desejar boa sorte na campanha... Eu que agradeço a vocês... Um beijo... Um coração de todos... Acabamos de conversar... Com a candidata à prefeita... Doutora Shirley Branco... De Olho na Urna fica por aqui... Mas fiquem ligados... A nossa programação... Logo... Voltaremos com muitas novidades... TVBúzios.com... A sua emissoroni... Tchau...